Olá minhas irmãs e meus irmãos, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar que sai todos os domingos aqui no canal na luz do Espiritismo. É uma alegria ter você aqui em mais um domingo. Ajude o canal, curta, comente, compartilha. Deixe o comentário aí, a cidade, o estado ou alguma mensagem talvez que alguém possa sintonizar com a sua mensagem. Hoje é dia 7 de julho do ano de 2024, iniciando mais um mês, agradecendo a Deus, o nosso Pai e já entrando em conexão com Ele neste início do Evangelho, tranquilizando a nossa respiração. É um momento de conexão com Deus, com Jesus, com o plano espiritual superior. Senhor, agradecendo a dádiva da encarnação. Estarmos aqui é um presente dos mais valiosos, pois podemos aqui no palco da vida rever desafetos, construir pontes de construção, de perdão, de amor, de reconciliação. Reencarnar é trabalho, é reconciliar-se consigo mesmo, reconciliar com os nossos desafetos internos e externos. Com a parte dolorosa que ainda existe em nós, uma nova oportunidade, uma nova aliança no laço da vida que Jesus, em seu imenso amor, coordena. Todos que estão aqui, materializados no planeta, são, de alguma forma, filhos de Cristo. Somos filhos de Deus, mas Cristo, no seu amor paternal, aceitou nos acolher tão bem neste planeta que nos dá a possibilidade de reconexão com o nosso eu espiritual através do trabalho diário no campo físico, tanto o trabalho espiritual, quanto o material, quanto o familiar, quanto o da convivência social. Jesus nos disse, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também e nós trabalhamos também nas nossas questões mais íntimas, na construção do nosso eu integral, como nos ensina Joana de Ângeles. O eu integral voltando-se para as questões espirituais e aí mora a grande chave da nossa reforma íntima, a tão falada reforma interior, que como qualquer reforma deve-se começar, aos poucos, mas nunca parar. Não é igual aquela obra que nós iniciamos, fazemos uma parte e paramos durante anos. O espiritismo e o cristianismo, em primeiro lugar, o cristianismo e o espiritismo, nos convida à marcha constante. Se não pode trocar tudo de uma vez, aos poucos, se não pode subir todas as paredes, suba ao menos um tijolo, mas inicie essa caminhada. Inicie esse progresso de encontro com o seu eu integral. E volte-se a cada dia para a permanência na sua construção íntima, voltando o seu contato para você mesmo neste momento, entendendo as suas limitações, mas também as suas qualidades expansivas. fixamos apenas nas limitações e esquecemos que temos as qualidades imensas e expansivas, porque ao reencarnarmos, nenhum ser, nenhum, como nos ensina Jesus, será esquecido. Todos nós, então, carregamos em nós a semente do amor, do perdão, da reconstrução, do realinhamento conosco mesmo e nas nossas construções íntimas. A cada dia, então, temos uma nova oportunidade no livro da vida, nos ensina Chico Xavier. Aos outros, eu dou o direito de ser como são, porque Jesus nos ensinou a não julgar e a entender que cada um tem um tempo próprio. Porém, a mim, que já conheço as verdades eternas do Espírito, a reencarnação, me permito, sim, a cada dia melhorar, nem que seja um passo ou meio passo. Me permito, a cada dia, voltar, restaurar e reconectar com um aprendizado maior. Jesus nos ensina que nenhuma ovelha será perdida, então, todos temos, assim, uma construção, a essência divina e crística em nós. Somos o que Jesus foi, mas seremos amanhã o que Jesus é, nos ensina Emmanuel. Nos ensinando que a escala evolutiva é longa, mas passaremos por essas etapas, com a certeza do que nos espera no mais além. A companhia benéfica de irmãos que nos ajudarão sempre. Jesus, o nosso maior exemplo, que esteve aqui neste planeta por pouco tempo, mas que a sua expansão cósmica nos levou a grandes patamares espirituais. Sua presença incomodou aqueles que não queriam que a Terra progredisse. Muitos, então, os atacaram. Inimigos gratuitos, encarnados e desencarnados, estiveram tentando de alguma forma atrapalhar, de forma direta ou indireta, o advento da boa nova. E Jesus, com muito amor, serenidade e direcionamento, não correu da cruz, mas abraçou. Não correu das tentações, mas enfrentou, nos dando uma bela lição para lidarmos com os nossos inimigos diários, sejam eles mentais, psicológicos, sejam eles encarnados ou sejam eles desencarnados. Carregue, então, a sua cruz, pessoal ou coletiva, porque é a verdade, na construção do amor, como Jesus nos ensinou. Conhecereis, então, a verdade e a verdade vos libertará. Libertará das amarras inferiores. A verdade a que Jesus retrata é a verdade do Espírito. A verdade que o Consolador Prometido nos trouxe. Estamos aqui de passagem. E que muitos tormentos que nós passamos na vida atual advêm, então, de compromissos não cumpridos no passado. E é por isso que nós pedimos autorização a Ele, nosso Mestre Amigo Jesus, que já iniciamos esse Evangelho. E já sabemos da Tua presença amiga entre nós. Mas, direcionando a nossa energia inicial para o planeta que nos acolhe e agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui temporariamente, nós somos gratos por termos essa egrégora do canal juntos no mesmo pensamento de amor e de esperança para este planeta. Direcionando também as nossas energias para os líderes que atualmente estão com o cargo de direcionar alguns países. Emanando para aqueles que tomam decisões. Emanando também para a nossa cidade, para o nosso bairro, para a nossa vizinhança. Para aqueles que, neste momento, estão com algum adoecimento físico, espiritual, por alguma obsessão coletiva ou individual, nós solicitamos ao Mestre que, mais uma vez, nos dê as gotas de luz e de esperança e que direcione este Evangelho na intuição do bem e do amor. Muito obrigado. Que assim seja. Graças a Deus. Direcionando as nossas forças já no início deste Evangelho. Entendendo, na continuação do início deste Evangelho, que nada que nos acontece é mero acaso. Que muitos compromissos do passado nós não concluímos. Sejam eles materiais ou espirituais, sejam eles por laços familiares, sejam eles por negativa, por não acreditarmos que seríamos capazes de enfrentar desafios tão dolorosos. Se formos avaliar as nossas vidas passadas, quantas vezes viramos as costas por Espíritos que, desalinhados no passado, solicitavam a nossa ajuda. Queriam, então, ser nossos filhos e nós negligenciamos. Quantas vezes os abandonamos ou, às vezes, não abandonamos os filhos, mas, na sua criação, terceirizamos o cuidado. Deixamos com um avô, com uma avó, com uma tia. Quantas vezes, também, nos laços amorosos, ao primeiro embate, desistimos daquele laço, que seria tão benéfico para a nossa construção, enquanto Espíritos. Por problemas pequenos, situações delicadas, abandonamos, então, o lar. Fugimos, nos esquecemos dos compromissos que assumimos. quantos de nós, envolvidos, então, numa comunidade e reencarnando para direcionar essa comunidade, para ajudá-la, socialmente, espiritualmente, ao menor problema, a menor cruz que chegou, nos assustamos e corremos. Deixamos, ali, então, desafetos, situações embaraçosas que nos perseguiriam no mais além. Chegamos, então, ao plano espiritual. Desgastados do emocional, muitas das vezes, mal equilibrado na vida terrena, porque está no corpo físico é o maior benefício que você pode ter na atualidade. Lembremos do Evangelho do aqui e do agora. Se estamos encarnados, tem um porquê e um para quê. O porquê, muito provavelmente, é para a sua evolução. Estando encarnado, estamos protegidos, muitas das vezes, de nós mesmos. Às vezes, a limitação que mais precisamos é a do corpo físico. Entender que essa limitação é necessária para o nosso crescimento psicológico e espiritual, nós entendemos que aqui deveremos construir uma manhã com mais progressão. Entendemos assim, então, que desvirtuando o nosso caminho com as pequenas pedras ou com as maiores ou com as cruzes, voltamos para o plano espiritual, mais uma vez, endividados, sem entender que as nossas limitações, muitas das vezes, eram os maiores benefícios que nós podíamos ter. Chegamos, então, como André Luiz, ao plano espiritual acusado. o que acusava a consciência. Ele tinha errado com a família, estava ali em lástima. Vamos observando, então, em sua obra, em todos os seus exemplos, no livro que nós estudamos aqui no canal. Quantos médiuns chegam ao plano espiritual depois de uma encarnação sem ter feito nem 20% do que combinaram no plano espiritual? O caso que mais nos choca do exemplo do livro Os Mensageiros, do médium, que voltaram, então, para cuidar de seis espíritos que, durante mais de três décadas, se prepararam no plano espiritual, voltaria, então, a sua mãe desencarnaria cedo e ele assumiria a tutela dos irmãos. E assim o fez. Porém, no primeiro problema, ele foge, ele corre, deixando seis espíritos ao relento. Não trabalha no espiritual e leva uma vida de vícios, de esregramento e quando volta ao plano espiritual. Recorda, então, que os seis irmãos eram espíritos muito queridos a ele. Espíritos que tinham laços familiares e que eles combinaram o trabalho junto, o arrependimento. Precisaria, então, voltar novamente, programar novamente uma reencarnação. Observem, queridos, três décadas, preparando uma encarnação que não deu certo por escolhas e decisões. Por isso, a espiritualidade superior nos ensina prece e silêncio, o silêncio, a meditação. Prece pedindo e direcionando os nossos pensamentos à espiritualidade superior em qualquer decisão nos guiar, nos guiar para onde nós precisamos estar. O cristão, o espírita, não faz a prece, então, pedindo a Deus, a Jesus, para colocar onde nós queremos, mas aonde precisam de nós. Aonde precisam da nossa energia, da nossa influência, da nossa palavra amiga, da nossa caridade moral ou moral, espiritual. Aonde precisam da sua presença espiritual hoje e por que por tanto tempo você foge, você se esconde. Por que por tanto tempo evitamos, corremos, deixamos para o amanhã, para a semana que vem, para o ano que vem. será que vamos ter tempo de iniciar aquele projeto de pedir perdão, de fazer a caridade, será que vamos ter tempo de começar um estudo novo? O que mais então choca os espíritos ao chegarem no plano espiritual é a consciência de tempo perdido, André Luiz então nos ensina. A consciência de tempo perdido. Iniciamos às vezes nas reuniões de desobsessão, nos trabalhos voluntários e a menor irritação, a menor crítica ou a obsessão, desistimos e por que desistimos? Porque não seguimos o exemplo máximo que é Cristo em nossas vidas. Voltamos ao começo desta palestra. Cristo não fugia, Ele mergulhava, sabendo do seu equilíbrio, mas acreditando em Deus. Eu e o Pai somos um. venceremos então juntos. Em todos os momentos quando Jesus fora atacado por inimigos desencarnados, por espíritos que coletivamente o atacavam, serenamente eles, perdão, Ele os amava. Serenamente Ele emanava o amor e assim tinha então autoridade no seu falar. A autoridade não vem da arrogância, da inteligência, da prepotência ou do dinheiro físico, da propriedade, não. A autoridade moral é muito diferente. Ela não é arrogante. A autoridade moral é silenciosa, é amável, é respeitosa, entende o perdão, entende a caridade moral e material. A autoridade moral ela é firme. Nenhum vento, nenhuma tempestade a derruba, porque ela é construída no espírito imortal. Ela é construída subjetivamente no amor, na esperança, na fé. a autoridade moral é então a nossa missão. Do que adianta os valores terrenos, a autoridade terrena adianta para treinar a nossa humildade, porque se a autoridade material treinar a sua arrogância, o seu ego, você ficará estacionado. Agora, se você utilizar as oportunidades no trabalho físico, também para a sua evolução, você construirá mais uma parede na sua reforma íntima e ela será alicerçada com a força do amor e do bem, com a força da caridade, do respeito ao próximo. Então, nós entendemos assim, com os ensinamentos cristãos, que a melhor forma de combatermos a obsessão não é a resistência a ela, mas sim a sua segurança moral frente a ela. Porque Jesus passeava, andava por todos os lugares, não tinha ambiente que ele temia. Podemos dar o exemplo também de outros espíritos evoluídos que tiveram na terra. Não tinha medo de passar pelos locais insalubres ou que descem insegurança ou medo. Observamos então a condição que esses espíritos tinham na sua autoridade moral interna, ainda que andássemos pelo vale da sombra e da morte não temeríamos mal algum porque Deus o nosso Pai está conosco. Não é colocar a responsabilidade somente em Deus, é entender que nós somos também deuses interiormente. Mas por que então o medo ainda faz parte da sua rotina? Se nós formos olhar o medo físico, vamos dormir numa casa, numa região perigosa, sem as devidas proteções. Temos medo então porque falta proteção. Mesmo estando numa região perigosa, se talvez a casa estivesse alicerçada com grades, alarmes, câmeras, talvez te desse mais conforto psicológico. Temos medo então do invisível, dos inimigos desencarnados, muitas das vezes, porque a nossa vigilância está infelizmente fraca ou não existe. Precisamos então direcionar as nossas seguranças psíquicas para a moral. não adianta falarmos de inimigos desencarnados. Eles são nossos irmãos que estão um pouco afastados do amor que eles próprios se afastaram em alguns momentos. São muitos necessitados das nossas vibrações. Então não adianta ser espírita e passar pelos capítulos que fala do conforto psicológico que é o consolador prometido, mas esquecer daquele que Jesus nos ensina a orar por quem nos persegue, a perdoar aqueles que infelizmente nos humilha, nos bate. Não adianta sermos cristãos só só em algumas partes do evangelho. As que demandam mais energia psicológica, orar por aqueles que nos causam estranheza vibracional, esses estão necessitando das nossas preces. Não adianta então nós sermos metade. Jesus nos falou. não adianta sermos mornos, porque seremos então mais facilmente atacados. Vamos viver então no mar de ondas vibracionais complexas, entendendo que todo aquele que inicia no progresso espiritual terá os ataques de si próprio. porque a reforma íntima ela é delicada, tão delicada que nós vamos combater o maior inimigo que existe em nós, que somos nós mesmos. As nossas dificuldades quando a gente olha de perto vão parecer enormes, mas seguindo o exemplo de Jesus. Vamos à frente, passando por esse vale, entendendo que muitas das vezes esses ataques espirituais são pessoas que nós deixamos no passado sem uma conclusão, sem sem pedido de perdão que tiramos dela talvez ou delas o motivo de felicidade que demos motivos para que ela sofresse ou que muitas das vezes a perseguição fazia parte da nossa rotina às vezes tínhamos o hábito de perseguir pessoas ou na nossa condição talvez mais elevada de humilhar de reter direitos enfim não sabemos e muitas das vezes nem é bom saber saberemos do nosso passado na hora propícia para isso nem todo mundo pode ou consegue visualizar erros do passado mas nós estamos sempre ensinando aqui quer saber o seu maior erro do passado observe a sua maior má tendência na atual encarnação observe então o seu núcleo familiar de amigos o seu ambiente de trabalho observa mas não é observar apenas com olhos materiais observa então com olhos espirituais ouvidos espirituais analisa sem julgamento Jesus também nos ensinou a não julgar observar para compreender pode pode ser que você observe mais atentamente no seu ambiente familiar pessoas te chamando a uma melhoria pode ser que não pode ser que você observe no seu ambiente familiar pessoas torcendo orando por você e outras não observe-a sem julgar analise volte-se para você o que você tem feito também em benefício próprio da sua construção de eu que ela é muito trabalhosa muito trabalhosa falar então de processos obsessivos não é fácil vocês já sabem mas o que nós precisamos ficar de lição deste evangelho dos inimigos desencarnados é compreender em primeiro ponto que não somos inocentes não somos inocentes se somos hoje talvez o ontem nós não fomos e quando sabemos que não somos inocentes precisamos construir a nossa liberdade e como constrói a liberdade é forma íntima amar o próximo perdoar qual será então a chave da sua cadeia pessoal ressignificação de sentimentos amar entender que o ambiente que você está é o mais propício para a sua construção subjetiva para o seu aprendizado entender que tudo isso que te acontece tem uma razão e um motivo construir a liberdade então demanda tempo demanda boa vontade e demanda trabalho Jesus nos falou meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também não é um trabalho material é um trabalho de evolução tens então uma angústia no viver sente-se preso a este corpo físico você quer então mais liberdade de ação comece pelo seu interior comece perdoando amando trabalhando a caridade moral e material comece então estudando a si mesmo a construção da liberdade é a construção da famosa reforma íntima reformar-se reconstruir evolução estará sempre conosco e nesse processo de libertação íntima nós vamos conseguir libertar os outros porque muitas das vezes os inimigos desencarnados também sofrem com os nossos pedidos íntimos que eles se aproximem então como nos ensina Jesus vigilância oração vigiai e orai estejando sempre atentos em qualquer momento utilizamos para falar deste evangelho tão forte e tão necessário para todos nós o capítulo 12 do evangelho segundo o espiritismo amai os vossos inimigos neste capítulo a gente aprende a retribuir o mal com bem fala dos inimigos desencarnados se alguém vos bater em uma face ofereça então a outra ensinamento de Jesus tem vários temas importantes a vingança o ódio é claro que não dá para falar sobre o capítulo todo mas para quem quer começar a construir a liberdade esses dois capítulos amar o próximo como a si mesmo e os inimigos desencarnados amar os vossos inimigos é essencial para iniciarmos essa construção vamos então para o momento de oração de meditação final momento que nós recebemos o nosso passe que fluidificamos a nossa água momento de conexão com o mais além momento de agradecimento nos colocamos na posição de recebedores das boas energias mas também de doadores Jesus nos ensinou a pedir se você tem alguma necessidade neste momento do passe peça por você e por alguém peça a Jesus o direcionamento peça a Jesus que te instrua no que fazer nas suas maiores angústias que nesse momento do passe possa vir alguma intuição para você vamos então nos elevarmos um pouco nesta região espiritual florida leve alegre sentimos as irradiações dos animais muitos deles são atraídos por esses espíritos benfeitores para doação de energia como nos ensina André Luiz sentimos as irradiações das árvores das flores em volta da água também que está sempre representada aqui hoje nós vamos ficar neste gramado e nós vamos sentindo a aproximação desses irmãos amigos que em primeiro momento nos cumprimenta serenamente sem precisar dizer uma palavra mas nos diz tudo na profundidade de suas transmissões de pensamentos lembrando que o nosso socorro está em Deus o nosso pai e pedindo a ele neste momento de paz que nos direcione na canalização de energia que todos que estiverem ouvindo ao vivo ou depois gravado encarnados ou desencarnados possam receber mentalize alguém ou algumas pessoas que estejam em necessidades para estarem com você neste campo e nós agradecemos os mentores iniciam passe canalizando as boas energias em todo o nosso corpo perispiritual e físico e nós somos gratos por este momento sentimos uma gratidão um amor imenso enquanto eu faço a prece final vocês recebem as boas energias deste momento gratidão Deus gratidão por este momento Jesus nosso irmão maior no início no início deste evangelho nós pedimos pelo nosso planeta por cada estado país mas nós sabemos pedimos também pelas decisões de nós que estamos encarnados pelos direcionamentos pela nossa reforma íntima pedimos mestre pelos nossos irmãos desencarnados que nós ainda taxamos como inimigos mas muitas das vezes são ferramentas que nos auxiliam a ter mais humildade paciência e para aprendermos a perdoar muitos deles nos falam verdades duras mas tão necessárias então mestre abençoe eles que eles possam encontrar um caminho de amor e de respeito querido mestre Jesus agradecido estamos por este evangelho e pedimos imensamente abençoe a todos que estão ouvindo neste momento e a gente agradece neste momento pedimos a autorização para encerrarmos este evangelho no lar que assim seja graças a Deus pessoal vamos voltando lentamente a nossa condição corporal temporária respirando fundo agradecendo a Deus a Jesus pelos conhecimentos que nós obtivemos aqui hoje eu quero agradecer a você muito obrigado que todo domingo está aqui nos ajudando curtindo comentando para que este conteúdo possa chegar a mais pessoas hoje eu não vou conseguir enviar o abraço individual para vocês devido ao horário mas eu quero agradecer quero mandar o abraço individual e coletivo para todos que ajudam aqui o evangelho aqui tem as pessoas que tem assistido sempre sempre leio os comentários envio boas vibrações aqueles que precisam de prece também estão deixando os nomes a gente tem recolhido eu quero mandar o meu muito obrigado até o próximo domingo se Deus quiser o próximo domingo o próximo domingo o próximo domingo o próximo domingo o próximo domingo